Mulheres Negras Mulheres Negras foi um marco na minha carreira. Eu considero que a Isalu realmente ficou conhecida no âmbito do hip hop, da classe negra, enfim. Eu fiquei conhecida por essa música e quando eu pedi para o Eduardo fazer essa música foi justamente o que eu queria que ele passasse na ótica dele, a questão da mulher negra de antes, o que era a mulher negra e o que hoje é a mulher negra de hoje. E para mim cantar essa música foi uma responsabilidade muito grande. Tanto é que eu não consegui conter os choros ao final da música porque eu vivo o que a música fala e muitas outras mulheres negras vivem isso todos os dias e eu costumo dizer que ele não fez essa música. O Eduardo não fez essa música para mim, ele fez para todas as mulheres negras. Eu até me emociono quando eu falo essa música porque inclusive no dia que eu gravei essa música, que foi ao vivo, eu errei, a emoção foi tão grande que eu até esquecia alguns momentos da letra, pedia para voltar e na terceira vez as pessoas aplaudiram de pé porque a emoção foi muito forte. Então essa música eu considero que ela tinha que existir, ela tinha que... Tem que ter essa música, tá ligado assim? Porque... E aí assim, o mais importante de tudo isso é a repercussão que essa música trouxe, né? Porque eu acho que a arte é isso, ela trazer o sentimento, independente do que seja esse sentimento, seja de raiva, né? As mulheres brancas falam, mas só as mulheres negras sofreram isso? Então assim, causa essa indignação também por parte das mulheres não negras, né? Que pra mim também, de uma certa forma, tem ali o sangue, né? Porque somos brasileiras, enfim. Mas essa questão de se discutir e ter pessoas discutindo sobre o tema mulheres negras, né? E a música, ela saiu do âmbito do rap, sabe? Que é onde eu sou conhecida, ela foi para outros... Respirou outros ares, outras pessoas discutindo, então isso pra mim representou muito essa música. E ainda vai representar sempre. Eu queria muito que fosse o Eduardo, por ser esse cara emblemático que é. Por ser esse cara que não tem, não mede palavras para falar a realidade, tá ligado? Onde muitos, quando escreve uma letra, ah não, não vou falar disso porque... E ele conseguiu captar muito bem e por ser um cara extremamente periférico também. E até mesmo pra gente tirar essa questão do machismo também que existe no rap. Eu queria que fosse ele, justamente pra ele dar a ótica dele, qual era a ótica dele sobre a mulher negra. Então, ele conseguiu captar exatamente o que eu queria. Só que quando ele me passou essa letra, foram duas páginas da letra. Eu falei assim, não vou conseguir, porque era muito forte. E quando eu consegui colocar a melodia, consegui cantar, foi uma coisa muito mágica. Parecia que não... Eu estava treinando ali em casa, colocando a melodia. Parecia que não... Quando eu terminei a música, parecia que não era eu que estava cantando aquilo, sabe? Parece que tinha uma força maior ali, muito forte, entendeu? E pra mim, ter ele como homem, mas com a visão, com a ótica dele, pra mim foi muito importante. Porque era o Eduardo, né? O que ele representa, eu enquanto fã, enquanto uma pessoa que admira muito o trabalho dele. É importante dizer, só abrindo parênteses, que essa música, apesar do Eduardo ter feito, foi contribuído muito pela Fátima, que é a mulher negra e a esposa dele. Eu não teria conseguido essa música com o Eduardo se não fosse a Fátima, onde ele compreendeu a necessidade de se fazer essa música. Então, a Fátima é uma mulher negra e uma mulher muito guerreira, assim como todas nós. Eu acho que quando nós já nascemos, nós já somos guerreiras. Então, a contribuição dele, e ela entendeu que ele poderia contribuir muito pelo fato dos homens, não só no rap, mas em outras frentes, estarem com uma ascensão maior que a mulher. Então, principalmente no rap, e é o que eu digo que falta, é esse lance de estender a mão e entender onde estão as joias raras da periferia, das mulheres na arte, tá ligado? E o Eduardo conseguiu enxergar isso. Não, a Isalu precisa dessa música. E eu sei que eu sou uma pessoa importante para que ela possa falar para mais pessoas, fazer com que isso ecloda e que isso se expanda em outros ouvidos, tá ligado? Ele sabia que ele era importante para que essa música tivesse a importância que teve. poderia ter feito uma música para mulheres negras, mas não teria o mesmo efeito como se o Eduardo tivesse feito. Então, por esse motivo que a questão da figura do homem ainda, e no rap, continua sendo importante por essa questão. A gente precisa se valer desses meios para a gente conseguir fazer com que a nossa voz seja ampliada. O meu trampo, ele tenta fazer com que ele ganhe corpo e ganhe atenção, principalmente das mulheres negras que não tem a noção e não tem o entendimento do quanto é importante que nós estejamos em união, tá ligado? Quanto é importante a gente trocar as figurinhas das experiências que temos e que tivemos, seja ela de vitória ou de ralação, tá ligado? Então, eu acho que essa data precisa ser mais difundida e esse documentário é um documentário que realmente vai fazer, eu espero que faça, que a gente tome mais conhecimento e não continuemos alienados midiaticamente, tá ligado? Pela mídia e tal, dia 8 de março, não. A gente precisa saber dessa data e essa data é muito importante. É isso. Obrigado.